Se tiver cera não sai, aí bloqueia o produto, agora quando não tem cera igual lá da frente não tem, você joga e já sai na hora, esse aqui eu acho que vai ter resina nele, ele tá meio riscado né, eu não sei te dizer, porque eu não conheço, tem um pouquinho, tem um pouquinho, mas o produto consegue tirar, esse aí falam, e eu falo pra você, porque eu ia morar mesmo, aqui você vai ter que jogar e deixar agir, que eu tenho resina, então vai dar um pouco mais de trabalho pra ele remover ela, viu, aí depois que remover, você vai passar aí pra um embrizante, esse galão aqui, o removedor, ele é 50, quer ver, olha aqui pra você ver, e eu não preciso assim de você esfregar com vassoura dura, tá, Tirei, só a mãe que tinha que estar vendo esse, tanto que ela estragou esse chão, não me ligar, amor, fez muita força, ela é grilada, que deve sair lá, sai não, tem resina, não, e sai mais fácil, é porque esse tem resina, igual o da frente você vai ver na área lá, se lá não tiver, é rapidinho, aí eu já removo, não precisa diluir ele nem nada, não, aqui vai ter que ser puro, porque tem a resina, se não tivesse, você podia fazer um galão fazer outro, um pra um, entendi, Você viu que você pode deixar elagem bastante, quanto mais elagem, mais ele limpa, tá, aí você vai remover essa resina, deixa ele branquinho, mais que você puder, e não tiver sequinho, bem enxaguado ali, assim, não espuminha, é igual passar cera líquido, impermeabilizante, aí ele é tipo uma película de silicone, aí você passa cinto de mão, aí ela vai virar um espelho de novo, assim, ó, vai ficar bem espelhada, igual quando veio da poça, que ela tá totalmente sem brilho. Ah, não, mãe, então tem que ter absolutamente pagado pra vocês, tá, o ventre, não? É, é 20 reais um metro pra nada, hein? Ah, mas que é fácil demais. Ah, mas aí, o professor, ó, mais barato. Eu peço que vai cortar mesmo. É muito fácil, eu não vou fazer isso. Ah, viria que depois de reforma, eu não vou colocar o banco, não. Vem, aqui, ó, vai dar esse tom aqui, mais ou menos, ó, não secar, tá mais bonito, o chaco, ó. Mais bonito que esse tavam pro seu? Tá bom assim? Cadê a gente que tavam pra você, hein? Já tá, ó. Ó. Esse aqui tá novo, tá bom. Tá, isso, ó, filho. Dá o cartão aí. Tá show, né? Agora você deixava as outras aí, essas manchinhas que ainda ficarem nele, vai sair tudo, né? Tem que alagar o piso, igual eu fiz nesse quadradinho, viu? Não pode que eu não use a produta aqui, eu vou te falar pra cá. Gasta. Vou te falar a quantidade, se você quiser pegar, tá? Não, não? Tem que ser manual aqui. Tá, aqui. Tá, aqui.